Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gerais FM. Eu falo agora, ao vivo, com a Secretária de Saúde de Coromandel, Patrícia Silvia, que traz novas informações sobre o boletim de coronavírus em Coromandel. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Clarice. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Patrícia. Hoje, quais são os dados referentes ao coronavírus aqui na cidade? Olha, nós estamos hoje com 37 casos suspeitos. Aquele exame, o SUAB, que a gente havia coletado 8 até o momento, que é aquele exame que coloca um cotonete no nariz e na boca. A gente tem o resultado de todos já. Sete deles eu havia falado anteriormente, que deu negativo. O outro que faltava, a resposta, a gente obteve, é positivo. Então, nós temos sete SUABs negativos e um SUAB positivo. Testes rápidos, a gente tem dois testes rápidos positivos. Internados em Uberlândia, a gente continua com um caso, que já é o caso conhecido. O paciente que estava internado na Santa Casa, já recebeu alta e foi descartado para coronavírus. São esses os dados, Clarice. Patrícia, então, relembrando, para a Coromandel, hoje tem três casos positivos de coronavírus? Sim. Até o momento, sim. Até o momento, temos três casos confirmados. E sobre esses outros casos suspeitos também, mais ou menos, qual que é a situação da população em questão da saúde também? Como é que estão? Estão bem. Nós não temos, aparentemente, estável. Nós estão sendo acompanhados pela epidemiologia do município, pela nossa equipe. Estão em casa. Nós não temos nenhum caso internado na Santa Casa aqui de Coromandel. E nenhum caso internado no centro de referência sintomática respiratória. Patrícia, e tem mais uma recomendação de vocês da saúde de Coromandel, em relação à prevenção para todos nós, né? Isso está totalmente direcionado ao uso de máscara, não é isso? Isso. Eu gostaria de reforçar e de pedir à população, né? Na medida que eu vou do trabalho para casa, eu tenho observado muitas pessoas que não estão usando máscara. O nosso ministro da saúde já pediu, né? Que todos que forem sair de casa, que façam uso de máscara. Pode ser a máscara de pano mesmo, a máscara de TNT. Temos muitas costureiras na cidade fazendo essas máscara. Para quem não tem condição, nós temos até pessoas que estão doando essas máscaras, né? Para a população mesmo. Então, gente, se for sair de casa, não saia de casa sem máscara. Principalmente se for ao supermercado, se for algum tipo de comércio, não adentre meses locais sem máscara. A gente pede à população para que cada um cuidando de si e todo mundo estando de máscara, a gente vai reduzir em muito essa transmissão. Agora, já sabendo que temos três casos em Coromandel, a situação, as medidas de prevenção têm que se reforçar ainda mais. Essas medidas para a gente evitar essa propagação acelerada no nosso município. Sim, com certeza. Patrícia, muito obrigada por essas informações. A gente continua acompanhando esses casos aqui em Coromandel. Uma excelente tarde para você. Outra coisa só que eu queria falar, Clarice, bem rapidinho, é sobre o distanciamento de dois metros entre as pessoas. Quando for em algum comércio, ou mesmo aos bancos, que eu já falei aqui uma vez e volto a falar novamente, os bancos fazem a demarcação no local para manter onde é para ficar uma pessoa, onde é para ficar próxima da fila. Porém, a gente tem percebido e tem tido reclamações de que a população não está seguindo essas orientações. Então, a gente pede, gente, vá. Qualquer lugar que você for ou estiver que realmente precisar ir, porque o ideal é você ir só onde realmente precisa, mas precisa ir, vá de máscara e fique de dois metros de distância da outra pessoa que estiver no mesmo local que você. A gente pede isso. Eu agradeço, Clarice, pelo espaço. Eu agradeço, Clarice, pelo espaço.